Fala galera, bom, estamos de volta aqui, esse vídeo vai ser um vídeo primeiro de agradecimento e depois de esclarecimento, então acompanhe o vídeo até o final que é muito importante a gente quer agradecer os nossos inscritos, os nossos parceiros aí, com muita dificuldade conseguimos atingir 100 mil inscritos, a gente agradece a Deus por isso, somos um canal pequeno mas o nosso intuito é mostrar o serviço, o que a gente faz, o que a gente executa então é para isso que existe o canal da Multibancos, então a gente quer agradecer aí vocês já estamos com 105 mil inscritos, a gente não fez esse vídeo ainda porque teve uma mudança a Multibancos mudou de endereço, a gente está organizando o escritório, mas como está demorando um pouco vocês podem ver que até para postar o vídeo está demorando um pouco, a gente quer agradecer vocês aí pela força, continue se inscrevendo aí no canal para dar essa força aí para a gente beleza pessoal? agora eu quero fazer um vídeo de esclarecimento bom, vamos lá, eu acho que eu tenho que esclarecer algumas dúvidas aí algumas coisas que andam acontecendo, principalmente para os nossos clientes e nossos inscritos existe um pessoal aí, que a gente já teve um feedback aí, que está falando que está fazendo adaptação padrão Multibancos que foi funcionário nosso, que trabalhou com a gente e agora o cara abriu uma adaptação e é padrão Multibancos pessoal, não tem um funcionário, o único funcionário que trabalha comigo até hoje, está até agora não tem ninguém que veio aqui fazer curso, que a gente ensinou, não existe, quando falarem para vocês ah é padrão Multibancos, eu trabalhei com eles, mentira pessoal, eu estou querendo saber, eu vou descobrir quem é esse cidadão que está se passando por funcionário da Multibancos e aí a porca vai torcer o rabo porque a galera já me conhece, já sabe como é que eu sou não admita esse tipo de papagaiada e palhaçada, ok? eu zelo pela minha empresa, tá? é a coisa que eu mais faço, é zelar pela minha empresa e cumprir com os meus compromissos inclusive, este cidadão está fazendo cagada e as cagadas estão vindo aqui para a gente consertar, ok? então não tem padrão Multibancos nenhum outra questão, é... a galera está vendendo carro que já foi adaptado, ok? vende o carro e fala, ah os bancos foram adaptados na Multibancos vamos esclarecer uma coisa aqui se você comprar um carro de alguém, com um banco diferente ah, a Multibancos adaptou primeiro, sem exceção todos os clientes saem daqui com uma documentação um checklist e uma garantia do serviço e a nota fiscal quando pede a nota fiscal normalmente a gente entrega a nota fiscal é difícil não entregar, ok? e assim, tem gente que não quer a nota fiscal eu sou bem claro pessoal eu não fico escondendo aqui não entendeu? por causa de nota, não tem nota eu tenho nota empresa aberta CNPJ me pediu a nota, tem nota não pediu a nota, não tem nota tá? porque depois ela fala, ah o cara trabalha sem nota não, eu não trabalho sem nota eu tenho nota ok? eu tenho nota porque tem sempre o bom samaritano de plantão que vai falar, olha lá a Multibancos não dá nota não, eu dou nota de qualquer serviço, eu dou nota ok? então esse cidadão aí paga imposto paga imposto eu trabalho, eu sou a gente, a galera sabe a gente é cristão apesar dos meus desabafos de ficar bravo isso mas eu sou temente a Deus porque tudo que eu tenho eu agradeço a Deus ok? então por ser um cristão eu tenho que andar direito eu não posso fazer falcatrua aí a galera vende carro ah Multibancos que adaptou tá uma merda o serviço um serviço mal feito ah aí os caras querem garantia bom, garantia se o cara vendeu o carro e o serviço tiver uma porcaria e foi a Multibancos que fez um serviço lixo porcaria não tem problema amigão traz a nota fiscal ou traz qualquer documento que você saiu da empresa que sem problema nenhum a gente vai refazer a adaptação agora não me venha com conversa fiada sabe? nego vai no fundo da casa dele cola o banco com Durepox e depois vem pra cá ah Multibancos que adaptou a gente não faz nada sem documentação ok? a gente faz tudo com documentação checklist do carro quando entrou documento de garantia quando o carro sai o cliente leva todos os documentos ok? então eu quero deixar alertado isso daí os nossos serviços vocês conhecem não estou vendendo nada em mercado livre não tenho site pra vender nada ah eu comprei um suporte mas foi a Multibancos é mentira a gente está sim preparando uma mercadoria nova moderna pra poder vender não sei se eu vou vender no mercado livre pode ser porque tem muita gente que acha que é mais fácil gente de fora pra comprar tem facilidade de comprar pelo mercado livre livre mais rápido então a gente está analisando isso do contrário só trabalha eu os meus três filhos minha esposa e um funcionário só só não tem ah eu trabalhei muito é mentira não trabalhou muito tempo na Multibancos deixa de ser safado deixa de ser safado o cara que está falando isso entendeu? e honra as calças que você veste entendeu? porque aqui a batata comigo é mais embaixo falou da minha empresa falou mal da minha família aí a coisa é complicada beleza? eu sou honesto eu sou correto e quero que a galera aja corretamente comigo se você fez um serviço comigo há três anos atrás e um barulhinho pode vir aqui amigão todos os serviços a gente tem a gente sabe não vem com o papo furado que foi a Multibancos que fez porque eu estou vendendo o carro e eles fizeram não isso não existe beleza? então é isso aí a gente quer agradecer vocês mais uma vez pelos inscritos vamos continuar trabalhando não falimos tá? muito pelo contrário como muita gente falou a Multibancos fechou a Multibancos faliu não falimos estamos mudando mudamos a empresa de lugar estamos com muita novidade no mercado que a partir do ano que vem a gente vai começar a lançar graças a ele lá em cima meu Deus Multibancos está indo de vento em popa maravilhosamente bem pátio lotado de serviço e eu dou glória a Deus por isso beleza galera? um abraço não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê aí nos próximos vídeos a gente vai começar a ir a gente vai começar a ir a gente vai começar a ir